O desapego significa que se eu tiver, está bom, se eu não estiver, também estará bom. E tudo passa, não há nada fixo, nem nada permanente. O desapego significa que se eu tiver, está bom, se eu tiver, está bom. Eu percebo meu apego e se ele me atrapalha, se ele deixa de ser uma coisa benéfica, eu abro mão, eu sou capaz de soltar. Nós sempre nos apegamos em alguma coisa. E o perigo é quando você se apega ao desapego. Que também é uma falsidade. Estou tão desapegado de tudo, então estou tão apática, apático à vida. E é o oposto disso.